Esse é o tipo de vídeo que a gente morre de medo que fique expectativa e realidade Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então minha gente, o que que eu vim aprontar aqui hoje junto com vocês? Eu e a minha amiga belíssima, Ana Lígia, inventamos de trocar os penteados De fazer um negócio assim bem diferente Ela vai testar alguns penteados que eu geralmente faço E eu vou testar alguns penteados que ela sempre faz São penteados que assim, fogem da minha rotina, sabe? Não são penteados que eu já fiz E outro, o cabelo da Ana ele é diferente, né? Ele é um cabelo crespo e ele é mais curto Então é interessante vocês verem também a diferença que vai dar Porque geralmente um penteado favorece o cabelo dela E vai que no meu assim, não sei se vai dar muito certo e vice-versa Mas o que importa é a gente se divertir Então dê ligar se tu gosta desse tipo de vídeo Avalia o vídeo, clica no gostei Se inscreve no canal se não é inscrito Ativa o sininho de notificações pra ficar sempre por dentro de tudo Interage bastante por dentro de tudo se te notificar, tá bom? Então é isso gente, eu vou reproduzir 4 penteados da Ana Lígia Lembrando que ela vai reproduzir os meus Já vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem, tá bom? Então sem mais delongas, se tu quiser conferir Só que eu te deixe do vídeo Se bora? Então minha gente, pra esses penteados a gente vai usar um borrifador Uma gelatina, né? Que é pra fixar o penteado Pra pentear a gente sempre precisa de gelatina Eu escolhi essa que é a gelatina mãe filha da Tô de Cacho Que ela fixa perfeitamente E também vamos usar uma escova, pente e tal E de acessório a gente vai usar uns grampinhos Também chuchinha pra amarrar E presilha Presilha, prendedão, não sei como é que vocês chamam Tomara que dê certo Dito isso, vamos começar Vamos embora pro primeiro penteado O primeiro penteado é esse aí mais soltinho, né? Como vocês podem ver, é uma coisa mais simples Ela só dá esse torcidinho, né? Uma prendidinha aqui na lateral do cabelo Pra deixar o cabelo mais charmosinho No geral é um cabelo mais solto E só com esse detalhe prezinho aqui Então vamos começar assim, mais facinho e tal De boa Pra depois a gente ir complicando Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer, ó Vou dar uma partia que o cabelo vem despretensiosamente Então eu vou pegar essa parte aqui, ó Vamos lá Esse cacho aqui, ele quer muito ser daqui É do outro lado, não? Do outro lado? Não sei Não, independente do lado, gente Assim, eu vou fazer pra onde o lado do meu cabelo é mais favorável Porque todo mundo tem um lado do cabelo, né? Se eu colocar por esse outro lado do meu cabelo Ele fica na cara Ele, tipo assim O cabelo acostuma Não sei se vocês sentem isso Mas eu sinto muito isso Já comentei embaixo também Porque é certo Vou pegar um pouquinho da gelatina, ó Só pra dar uma modelada Acho que eu peguei até demais E vou aplicar aqui, ó Vocês veem que é um torcidinho que ela faz assim, ó E aí a gente vai fazer esse torcido assim, ó E eu vou cruzar dois grampinhos aqui Vocês vão perceber que a Ana ama, ama penteados assim, torcidos Já percebi muito isso Ela gosta demais Dois grampinhos Vamos arrumar aqui Ficar um caidinho mais bonito E, gente O negócio tá fácil, né? Mas depois vai piorar, viu? Mas o primeiro penteado está basicamente pronto Olha aqui O segundo penteado é esse aqui Que é um penteado assim Ele é meio que um coque Mas é um coque assim Que ela só joga o cabelo pra cima E separa uma franja Eu acho esse penteado maravilhoso Eu vejo que a Ana faz muito esse penteado E eu achei lindo E aí eu vou dizer aqui pra vocês O que que eu vou alterar desse penteado Como a Ana tem um cabelo bem menor, né? E ele encolhe Ela consegue fazer o quê? Ela pega o cabelo aqui Coloca pra cima E você vê que as pontas do cabelo dela Já ficam assim No jeitinho do penteado Mas o meu cabelo é muito grande, gente Então o que que eu vou fazer? Não sei direito como é que ela faz Porque só tem como a gente ver a parte da frente do penteado Mas eu vou fazer do jeito que eu imagino que seja Tá bom? Com base nisso Eu pensei em fazer com essa presilha Essa fivela Que eu vou dar uma volta E vou deixar que o meu cabelo fique assim Nessa pegada que o dela tá aqui em cima Com as pontinhas mostrando Entendeu? Vamos lá, gente Ó Eu vou separar primeiro aqui a parte da franja Eu tô muito ansiosa pra ver Porque eu acho muito lindo nela esse penteado Ó, ela deixa a franja solta Esse penteado aqui eu não vou nem usar Usar mais gel, gelatina Porque a parte mais esticadinha é essa daqui Como a gente já passou no primeiro penteado Então já fica tudo ok aqui, tá bom? Vou deixar só numa franja mesmo de boa aqui Vou virar de lado aqui, ó Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui E eu vou enrolar assim umas duas vezes Pro meu cabelo ele ficar assim, ó Tipo isso Agora eu vou usar a presilinha Espero muito decente E vou prender aqui, ó Perto desse coque aqui É tipo isso Óbvio que o dela fica com um caimento bem mais legal Porque o cabelo dela é crespo O meu cabelo ele é... A estrutura dele é mole, sabe? É lisa Fica bem menos cabelo aqui Vocês estão vendo? Mas aqui é o máximo que eu consigo fazer, gente Talvez ficaria mais legal Eu olhando assim, né? Acho que ficaria mais legal Se a minha franja fosse menor Porque fica bonito o caimento dela Porque não fica tão diferente daqui de cima, ó Fica uma franja tipo assim, sabe? Fica mais elegante, eu acho Gente, vocês já vão me dizendo aí Qual a nota vocês dão Deixa a nota aí Eu quero saber Tipo assim Ah, Ivan, acho que esse penteado... Não sei Mas esse você fez certinho Eu quero muito que vocês comentem aí, tá bom? Mas, ó O resultado foi esse aqui O penteado ficou assim O próximo penteado é esse aqui É um penteado assim Que é mais ou menos parecido com o penteado Que às vezes eu faço Mas ele tem algumas coisinhas que mudam A gente vai fazer tipo um lambidinho E vejam que ela tem tipo um caixinho meio solto Assim, na lateral do penteado A gente faz o lambido, mas tem um caixinho meio solto Aí o problema Tipo assim, essa parte aqui minha é totalmente linda E aí eu ainda passei gel Aí como é que a gente vai deixar esse caixa? Mas eu vou deixar esse aqui, ó Ele nem é pra esse lado aqui Mas a gente vai botar esse aqui Porque vocês veem que é um caixinho bem definidinho Que ela usa Vou usar aqui só a ponta aqui dessa escova Só pra partir direitinho Ela vai partir no meio... No meio não Ela vai partir de ladinho aqui O cabelo No último penteado Meu Deus, eu vou chorar Eu tô imaginando Gente, eu odeio partir o cabelo assim Olha aqui, dá muito nó Socorro Meu Deus do céu E o que me dá dó é o quê? Meu cabelo ali Vocês percebem que eu revitalizei ele? Ele tá muito arrumadinho, né? Mas a gente vai bagunçar Porque a gente vai fazer penteado Ó, peguei um pouquinho da gelatina E aqui eu vou só ajustando Eu percebo que ela não lambe Tipo assim, passando a escova Ela só arruma aqui, ó Você percebe que tem ali o cabelo certinho Mas nem tanto Será se ela dá uma embutida? Uma coisa assim? Mas acho que é tipo isso aqui, gente Aí, ó Fiz isso aqui Agora eu vou só prender com a chucha Como vocês chamam? Todo lugar tem um nome, né? Ó Prendi Dou uma ajustada assim, ó Vamos esquematizar um cachinho aqui Vocês estão vendo que essa parte minha aqui É totalmente lisa, né? Totalmente lisa Não sei como é que eu vou fazer Vou segurar aqui Fazer o nosso dedo liso aqui E eu vejo que ela usa ele assim Ele fica mais de lado aqui, ó Vamos soltar aqui e ver se deu certo Bem definido Que nem o da Ana Socorro, gente Ô, miga Esse penteado podia ser sem esse cacho Esse cacho tá me complicando Mas vai assim mesmo, viu? Vai assim mesmo E agora pra arrematar Ela coloca uma tiarinha Ó, vou usar essa daqui Né? Não é a mesma cor Mas que vale a intenção do penteado E aí ela coloca tipo assim E aí ela, né? Faz esse penteado Como quem não quer nada E faz cara de Vamos ignorar isso aqui, tá? Vamos focar no penteado Não é de resto Sabe que até eu gostei, gente Gostei Achei que ficou fofo Vocês gostaram? O próximo penteado é esse aqui Eu já tô chorando Porque eu, gente Eu já fiz um penteado Que é essa mesma vibe aí Gente Isso aqui vai ficar Gente, sério Me diz, socorro Eu sei como é meu cabelo Ele vai enlinhar todo Que vale a intenção Eu vou começar destacando Essa parte aqui Do topo da cabeça Que é onde eu tô vendo Que vai os trocidinhos, tá bom? O que é a dificuldade Desse penteado daqui? Oh, meu pai Olha aqui, ó Já começa enlinhando O negócio Já começa assim Embaçando Tudo Olha isso Olha o cabelo Minha gente O calor tá grande Então foi isso Aquelas Tá nem na metade Do penteado Ó, a gente vai usar Essa parte aqui da frente E essa parte aqui Que a gente não vai usar Eu vou prender aqui Com uma chuchinha Pra não atrapalhar O que vamos fazer Eu já vou começar Partindo ao meio Que complica Esses cachos Que ficam Fazendo nó Gente Dói muito Ó, e essa parte aqui A gente vai dividir Em três partes E tô sem Essa aqui Do mesmo jeito Começar aqui A nossa saga Se tivesse molhado Menino Eu já tinha feito Esse penteado Aqui em dois tempos Ana, me passa aí A dica Como é que você Fazer esse penteado Mano Tu é louca A dor de cabeça Tô vendo Prendemos em duas partes Em três partes No caso, né Ó, eu vou vir com a gelatina Fazendo isso aqui, ó Vou começar a tocendo É um tocido assim Bem embutido, sabe Tomara que eu esteja fazendo certo Porque eu não tenho certeza Quando chega aqui no topo Aí a gente vem E adiciona esse lindo grampo Vou fazer a mesma coisa Por isso aqui tudo Tô sendo Pegando cabelo Pra ficar um negócio Mais embutido, sabe Ó, esse aqui Ficou bem feitinho Agora, minha gente Fiz toda essa parte Como vocês viram Aí, o que acontece A gente vai fazer O pulo do gato A gente vai fazer O finish do penteado Que é o quê? Unir todas essas partes aqui Assim Ela faz basicamente O que a gente fez No penteado Acho que foi no segundo penteado Ela joga esse afro puff assim Deixa ele bem armadinho assim Então vamos lá Vamos tentar Você sabe que o nosso cabelo É ralinho É Ele tem um cacho Meio liso, sabe Então acaba que ele não fica Tão armado assim Mas essa parte aqui Ficou bem ok Eu já fiz penteados Que tem essa parte assim Mas não como ela vai fazer Aí agora Então eu vou fazer Igual eu fiz Tô fazendo tipo um caracol Sabe assim A gente precisa deixar ele Armado assim Mas não fica gente O máximo que fica é isso O dela como é crespo O meio black Fica assim Fica muito massa Esse penteado Mas é o máximo Que a gente consegue fazer isso Vou pegar a fivela O penteado dela É meio que isso aqui Mas o meu não fica armado Bem realidade né gente Pelo amor de Deus Tinha que ficar mais armadão Assim sabe Vamos pelo menos Prender aqui com o grampo Pra ver se ele Reage assim né Fica um pouco mais Então minha gente O vídeo foi esse Foi isso Estou aqui com aquela Do leve dorzinha de cabeça Esse penteado aqui Que foi o último Não sei se deu muito certo Mas assim gente É bom que a gente se diverte A gente mostra pra vocês A diferença dos cabelos né E também a gente aprender A ir manuseando e tal Porque tem penteado Que você vê E outra pessoa Que tem um cabelo Diferente do seu Vai fazendo o seu Não dá certo Então nesse tipo de vídeo É legal que a gente Também mostra isso Que realmente vai dar A estrutura do cabelo E a gente tem uns truquinhos Pra adaptar né O penteado a cada tipo De cabelo E vai dando certo Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu amei gravar Esse vídeo em parceria Com a minha amiga Maravilhosa linda E eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostava Avalia o vídeo Clicando em gostei Se inscreve no canal Se não é inscrito Comenta aqui embaixo Qual o penteado Que você mais gostou Tipo assim Nossa Vã Ficou muito mara No teu cabelo Ou então Que você menos gostou Também fala Ih Vã Realmente esse aí Acho que foi o penteado Que menos deu certo Eu quero muito que você Me conte aqui nos comentários Que eu vou gostar de saber Tá bom? Também não esquece De conferir o vídeo da Ana Que vai estar aqui No box de informações Eu já tô louca assim Pra ver Menina do céu Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau É agora minha filha Eu demorei tanto Pra fazer isso aqui Que eu não vou tirar mais nunca Eu vou passar na semana Com esse negócio aqui Vou lavar só aqui Tchau gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho